Como todos os cânceres, a prevenção é fundamental para evitar o câncer de intestino. Alguns aspectos são muito importantes. Primeiro, com relação ao histórico familiar, as pessoas precisam identificar o histórico familiar de câncer e precisam ter um cuidado redobrado com relação a isso. E a recomendação para quem tem histórico familiar de câncer de intestino é, por volta dos 40 anos, já fazer a primeira colonoscopia e essa colonoscopia depois deve ser repetida periodicamente. Para as pessoas que não têm histórico familiar, a recomendação é a primeira colonoscopia por volta dos 50 anos e ela também depois tem que ser repetida periodicamente. Além da colonoscopia, que é fundamental na prevenção do câncer de intestino, outro aspecto importante é o cuidado com a alimentação. Então, uma dieta rica em fibras e evitar o excesso de proteínas e gordura de origem animal. E outro aspecto também importante é a questão do funcionamento do intestino. Todas as pessoas que têm o intestino mais preso, ressecado, devem cuidar do funcionamento do intestino. Então, seguindo essas orientações, essas receitas, a gente consegue, de certa maneira, reduzir a ocorrência do câncer de intestino. A colonoscopia hoje é a forma mais importante de se prevenir o câncer de intestino. Isso porque hoje sabe-se que a grande maioria dos cânceres de intestino, seja do cólon, seja do reto, eles se originam de pequenas lesões que aparecem no intestino e no reto, chamadas de pólipos. Esses pólipos vão crescendo, sofrendo uma degeneração celular e acabam se transformando no câncer. Aí a grande importância da colonoscopia é porque ela não só identifica esse pólipo, como retira o pólipo, tirando esse fator de risco da pessoa que eventualmente teria os pólipos. O tratamento vai depender muito do momento em que foi feito o diagnóstico. O tratamento é bastante diverso e o momento do diagnóstico define o que vai ser feito, a forma como vai ser tratado. Mas para o tratamento do câncer coloretal, incluindo todo o intestino grosso e o reto, que foi mencionado anteriormente, ele pode utilizar de cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Isso vai depender muito do local onde esse câncer se instalou e do quão avançado está esse tumor. Se o tumor é inicial, se faz um tipo de tratamento, se ele já é disseminado, se faz um tratamento totalmente distinto. Se o tumor é inicial, se faz um tratamento, se faz um tratamento, se faz um tratamento distinto. Se faz um tratamento distinto. Se vai surgir, se faz um tratamento distinto.